Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa e estamos mais uma vez com mais um Educar em Casa. E essa é a nossa aula número 6 de português para o sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre a fala da personagem. A fala é um importante recurso de caracterização da personagem. Pelas falas da personagem, também podemos conhecer um pouco sobre ela. No filme ou no teatro, a personagem age o tempo todo revelando o que faz, sente e pensa através das falas. Veja a seguir. Alô, quem fala? Eu que pergunto, quem fala? Aqui é o João, da padaria. Eu gostaria de falar com a Dona Ruth. Aqui não é da casa da Dona Ruth. Ela mora no 220. Com quem eu falo, então? Com a Alda Meirelles, moradora do 221. Ah, me perdoe, Dona Alda. Mas já aproveitando a oportunidade, posso passar em sua casa para acertarmos a conta do mês? Tum, tum, tum. Vamos olhar a organização do texto agora. Na escrita de um texto, o autor, ainda que relatando através das falas do personagem, descreve os aspectos mais importantes da história. Ao releer as frases do texto, observe que existe um fio condutor que dá unidade ao texto. E esse fio condutor é descrito através das falas. Reprodução das falas. Vamos olhar como elas se reproduzem. Para reproduzir a fala da personagem, foram usados alguns recursos gráficos. O primeiro recurso é... A fala aparece em parágrafos. Depois, ela é antecedida por um travessão. Vou mostrar para vocês na instante como é que isso funciona. E... Sempre se abre um novo parágrafo quando se muda a fala da personagem. Ou seja, muda o personagem que fala. Vamos olhar no texto. Cada frasezinha dessa é um parágrafo diferente. Ok? E cada frase, antes de indicar a fala do personagem, tem um travessão. O travessão é essencial para se indicar a fala do personagem. E todas as vezes que um personagem diferente fala, aparece um parágrafo diferente. Então, agora, aprendido sobre as falas e a reprodução das falas, é a sua vez de fazer. Crie você também um texto que seja um diálogo entre duas ou mais personagens. E aqui eu vou lhes dar uma dica. Esses personagens, eles podem ser humanos. Por exemplo, mãe, filho ou filha. Pai e filho ou filha. Avó ou avô. E o neto ou a neta. Amigo e amiga. Mas também esses personagens podem ser não humanas. Por exemplo, o lápis e a borracha, o sol e a lua, a árvore e a terra, sapato e o pé. Ou ainda, vocês podem escrever os seus textos baseados em algum personagem desses que eu vou mostrar nas fotos. Temos aqui a foto de duas mulheres conversando, um gato e um cachorro, meninos jogando o peão e meninos brincando de pular corda. Preparação. Escolha os personagens que irão dialogar no seu texto. Defina o assunto principal da conversa entre elas e as características de cada personagem. Aqui está um pequeno esqueminha. Assunto. Qual será o assunto? O assunto abordado na fala dos personagens. Depois, defina as características, os sonhos e as preocupações dos dois personagens. Do personagem A e do personagem B. E então você pode iniciar a sua escrita. Procure registrar falas que além de estarem relacionadas ao assunto, acrescentem novos dados à história. Criando no lugar do leitor a expectativa do que vai acontecer. Não se esqueça de informar no seu texto o tempo e o lugar dos acontecimentos. Isso é muito importante. Depois de escrito, nós vamos revisar. Na revisão do texto que você criou, você deve observar atentamente a fala das personagens que você criou. Tome dois cuidados. Primeiro cuidado. Use travessão sempre para indicar o início da fala. Nunca esqueça o travessão. Depois, selecione as falas mais significativas. Isso é, aquelas que de acordo com o assunto são mais interessantes para a sequência da história. E por fim, para as demais coisas, os demais itens, observe o roteiro de revisão que eu vou mostrar a seguir. Esse é o nosso roteiro de revisão. O roteiro de revisão serve como um guia para que você possa ler, reler o seu texto e adaptá-lo para que ele fique adequado. Primeiro ponto do nosso roteiro de revisão. As falas selecionadas no seu texto, elas permitem ao leitor conhecer as personagens? As falas estão relacionadas a um assunto principal? O texto atende à proposta? A sequência entre os fatos relatados predomina uma ideia central no texto? As frases, elas são claras? O vocabulário empregado está adequado? Não há repetição desnecessária de palavras? As palavras estão escritas corretamente? E os sinais de pontuação são usados corretamente? A letra está legível? As margens são regulares? Há espaço para indicar o início do parágrafo? Não há rasuras no seu texto? Bom, se após revisar o seu texto, você concluir de que todos esses pontos estão adequados, então seu texto está pronto para ser lido por outra pessoa. Mas, se for necessário, ou se você quiser, você pode reescrevê-lo. Após a revisão do seu texto, segundo o roteiro de revisão apresentado anteriormente, você vai reescrever o seu texto revisado. Atento sempre à escrita, à gramática e à organização da frase e do texto. Se você quiser, você pode fazer desenhos ou colar fotos para ilustrar. Então, o que nós aprendemos hoje? Bom, primeiro, nós aprendemos que as falas do personagem nos indicam suas principais características, ou seja, quem elas são. Depois, nós aprendemos que o texto possui um fio condutor da narrativa e as falas podem nos indicar isto, qual é esse fio condutor da narrativa. Depois, nós aprendemos que, para organizar as falas no texto, precisamos de alguns recursos gráficos. E, por fim, aprendemos a estruturar, a escrever e a revisar um texto composto por falas. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma ótima produção de texto para vocês e até a próxima aula do nosso Educar em Casa.